Hora de Louvre com a Luciana pra trazer a nova coleção do Casual e que coleção linda, hein? Esse verão veio, que veio com uma coleção super diferente. Imbatível, verão 2017 tá assim, imperdível, os tons alegres, uma vibe bacana, uma energia boa, muito pó, muita franja, muitas estampas, estampas leves, gostoso de ver e melhor ainda de usar. A gente se sente bem na roupa de verão, esse ano tá incrível. E o bacana aqui na Louvre é que a gente nota que você faz um mix dentro das marcas. Eu acho muito legal a gente falar isso, porque a Louvre trabalha com várias marcas, trabalha com animais, com agilitar, entre tantas outras, e cada um traz um toque diferente. Cada uma tem uma afinidade. O legal da Multimarca, que somos nós, a Louvre, é você poder ter um pouco de cada história e fazer um mix de tudo isso. Então a Fórum, com a história do Jardim do Éden, com aquela coleção linda, estampada, umas estampas alegres, gostosas de olhar. E aí tem o Hampson dos Animali, que já é uma coisa bem balneário, polo. E aí você pega agilitar com uma linha mais conceitual, uma coisa mais grega. Muito bacana você poder ter todas essas variações e esse mix todo aqui. E entre outras mais, como canal, plural, um pouquinho de morena rosa sempre, e daí por diante. Muito legal poder ter tudo isso. Então quando a cliente chega, ela não tem um só estilo, uma só leitura da roupa. Tem muitas. E ela pode criar a dela personalizada, porque ela pode pegar um pouquinho de cada um. Isso é muito legal. Eu acho isso fantástico. A gente quando fala de moda, a gente quando fala de roupa, existem roupas lindas, mas existem estilos. De repente o que eu amo, a outra já não gosta. E você na Louvre, você consegue achar pra todo mundo. E isso é devido a você ter várias marcas? É isso que faz com que todo mundo, desde meninas, adolescentes, encontrem roupas? Até mulheres mais maduras? Sim, claro. Isso que faz com que a gente tenha esse mundo multimarca, assim. Com a Fai, que é uma garota, gosta. Com o animal, uma roupa mulher. E mais, essa própria identidade do biotipo, né? Porque a gente brasileira tem uma etnia muito eclética. Então tem mulher alta, tem mulher mais baixa. Tem gente que tem mais quadril, tem gente que tem mais busto. E a multimarca proporciona isso, esses vários mundos. Isso faz com que a gente caminhe também, que as garotas gostem, que as mais altas, as mais mignon, as mulheres mais maduras. E assim a gente caminha. E é muito bacana. A gente tem, assim, muitas marcas. Fai, Animale, Fórum, Agiletá, Fébulos, Canal, Plural. Uma linha festa incrível. E tudo num só lugar. É incrível. Tem que vir pra cá conferir. E além de estar tudo num só lugar, horários estendidos. A Louvre tem essa flexibilidade de horários que dá pra todo mundo vir e melhor os feriados. Bem-vindo aí, 15 de novembro. Como é que vai ser o feriado? A Louvre vai estar aberta? Sempre. Todos os feriados abertos. Então a gente vai estar aqui trabalhando das 10 da manhã às 4 da tarde. Durante toda a semana de segunda a sexta-feira, a gente trabalha das 9 da manhã às 7 da noite. E no sábado, pra dar uma esticada das 9 da manhã às 3 da tarde, pra dar tempo. Tem que vir. E olha, tudo parcelado em até 10 vezes.